Oi pessoal, bem-vindos a um novo vídeo do canal Joga Comigo. Hoje nós temos para vocês um jogo do App Design Company UK, o jogo 50-50 ou 50-50. Pelo que li, nesse jogo precisamos dividir as formas em tamanhos exatamente iguais. Então 50-50, as metades precisam ser do mesmo tamanho. Vamos começar pelos shapes, as formas no level 1. O objetivo do jogo é dividir tudo perfeitamente. Você consegue 50-50? Vamos lá. Não consegui, vou começar mais uma vez. Não. Não. É bem difícil. E agora? Hum, também não deu certo. Mais uma vez? Ok, vamos para o nível 2. Ah, agora aqui diz que nós temos que ver quantas peças iguais nós precisamos fazer. Antes de começar, veja aqui quantas peças iguais você precisa fazer. Aqui são 4 peças, ok? Muito bom, vamos lá. Ótimo! Muito bom. Ok, agora são 2 peças de novo. De novo. Perfeito! 3 estrelas. Nível 4. Muito bom! 3 estrelas de novo. É bem difícil chegar a 50-50, mas eu chego perto. Hum, esse está um pouco mais difícil. 3 estrelas de novo. Vamos de novo. Assim também não dá. Na diagonal não deu, então eu vou cortar na vertical. Oito. Ótimo, três estrelas. Próxima, fase nove. Não. Também não. Vamos de novo. Bom, level 10. Ah, agora precisamos cortar em quatro pedaços com a área igual. Muito bom. E também esses quatro pedaços. Muito bom. Ok. Agora nós precisamos cortar essa forma em quatro pedaços também. Não ficou muito bom. Vamos de novo. Vamos de novo. Deixei demais na parte de cima. Agora é demais na parte de baixo. Agora é demais na parte de baixo. Não. Não. A onze está bem difícil, pessoal. A onze está bem difícil, pessoal. Ainda não. Não, mas chegou perto. Será que eu não vou conseguir? Ah, e aí pessoal, gostaram? Eu espero que vocês tenham ido melhor do que eu. Muito obrigada pela sua participação hoje no canal Joga Comigo. Eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. E se quiserem ver mais vídeos assim, se inscrevam no nosso canal. E ativitam-se. E aí